Música Rapaziada, sábado cinza São algumas horas da tarde Esperando o Manu Kagohara chegar Pra gente fazer a nossa empreitada de gravar o clipe Da Hidro Menage Música O Manu Kagohara Bora, bora, bora Yo, 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 yo Compramos um Gernot Com uma bacinha Com aquele Daqui pro motel Música A Caminho mano, do direto pro motel Pegar uma suíte pra nós Que é Dali Que Dali mano Não vale a suíte, meu mole é brau Música Música Oi, voltamos Peguei lá o Certo, obrigado Música Já tá abertinho pra nós Vamos Estacionations Ó, tá mó bonito o enquadramento aqui velho O céuzão, pá Entremo, cheguemo Música Olha isso Olha isso Olha o pico Música 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 Smith Música Economics Yeah, yeah, yeah You guys know I'm the DJ and I only make the beats from time to time But once in a while I wanna get a flow going, you know, some bars So let's go Baby, flick your hair and dance now Look at my face when she go down You can get a taste when I'm in town Sipping bomb, babe, may she slow down To the party, got some chains on my neck What do you think of all this experience? I thought, man I had a lot of style in the real world I feel bizarre in the tarantines I feel like I'm in Montana I'm really cold in the real world I'm going to take a shower I'm going to take the rest of the beer I'm going to give you this beer Thank you It's cold, man I feel like it's cold You creep and dance and no, no It's a fetish for your lies Bring it back and do it twice I'm gonna miss you I'm going to make you